Eita nós, olha como é que tá isso aqui Meu Deus Pelo amor de Deus Olha, temporal Olha pra isso, gente do céu Pior que eu não sei nadar, lascou Nadar é igual um martelo sem cabo Olha só Virou um rio Meu Deus Nossa E o pessoal que mora lá embaixo, hein Lá no sem terra Nossa, laga tudo lá Ui Nossa Tempestade Meu Deus do céu, olha Nossa A rua virou uma cachoeira Sei lá Um rio Uma correnteza bem forte Olha só Ai, parei